Eis que a Virgem conceberá, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e ele veio como um presente, como o melhor presente para a humanidade, um presente simples, sagrado e dado com muito amor. Presente que nos dá paz, alegria e esperança. Presente dado por um Pai que amou de tal maneira todos os seus filhos. Amou a mim, a você, a cada um de nós. Amou tanto que nos deu o Cristo, que foi criança, carpinteiro, mestre, líder. E ainda assim fez o que nenhuma criança, carpinteiro, mestre ou líder jamais poderia fazer. Porque diferente de todos, ele é o Salvador. Por isso, temos vida graças a ele, que é o verdadeiro sentido do Natal. O nosso presente incalculável, o nosso Salvador Jesus. Um Feliz Natal a todos!